O Sintero vem a público reafirmar o seu posicionamento favorável às orientações das autoridades nacionais e internacionais de saúde, em especial da Organização Mundial da Saúde, que defende o isolamento social como principal medida para a contenção do Covid-19. Baseado nesta orientação, o Sintero defende que as escolas públicas permaneçam fechadas enquanto durar o período de pandemia, visto que as instituições de ensino são lugares de grandes aglomerações. Atualmente, a rede pública possui aproximadamente 47 milhões de estudantes matriculados em todo o país, 4 milhões e meio de trabalhadores em educação e um número bem maior de familiares que têm contato direto com essas pessoas. Isso significa que, caso haja o retorno das atividades escolares, milhares de pessoas serão colocadas em risco e, consequentemente, o nosso sistema de saúde iria sofrer com a superlotação ao ponto de ter que escolher quais vidas serão salvas. Por isso, o Sintero reafirma seu apoio em favor de ações responsáveis, seguras e que garantam o bem-estar de todos. Juntos venceremos a guerra contra o inimigo invisível.